Bom pessoal, meu nome é Jason Alexandre Martini, sou de Três Coroas e vim aqui pedir uma ajuda pra vocês. Eu tenho uma vaquinha aí pra fazer uma cirurgia desse problema que eu tenho. Essa doença se chama neurofibromatose, tipo 1. Isso vem de nascença, isso vem de família. Isso é tipo um câncer, são pequenos, como é que eu vou explicar pra vocês melhor? Pequenos tumores, tumores mortos, é belígno. Isso vem desde um ano de idade. Então, eu me trato há anos, fiz muita cirurgia pelo SUS, mas não me fizeram completo. Então, daí, fiz uma vaquinha aí pra fazer essa cirurgia. Agora, em janeiro, já vou fazer uma. Pra tentar tirar essa parte aqui, pendurada. No caso, primeiro eles vão botar um expansor em mim, tipo um balão, pra criar a pele. Expandir a pele, pra poder tirar a parte maior aqui, que vocês estão vendo aqui, né? E desse lado aqui eles vão tirar um pouco também, né? Isso vai ser feito em umas duas etapas. Já tá tudo encaminhado aí, né? Metade aí já tá... Já fiz vários exames aí, né? Fiz várias consultas. E agora, em janeiro aí, né? Dia 23, já tô indo pra lá, pro hospital, pra ver o dia certinho que nós vamos fazer essa cirurgia. Essa neurofiburonatose que eu tenho, ela é beligna. É tipo um. Mas tem a tipo dois, né? Que pode deixar a pessoa cega, na cadeira de roda. Né? E tem a tipo três. Que essa é mais forte, né? Que pode deixar a pessoa de cama. E mata também, né? Essa doença, ela começa com umas manchinhas café com leite. Espalhada pelo corpo, né? Minha mãe, ela tem essa mesma doença que eu. Só que é várias bolinhas, tipo umas birruguinhas. Ela deu em todo o corpo dela, né? Pequenas bolinhas. E deu só nesse lado. Então aí, eu peço aí a ajuda de vocês, né? Quem puder ajudar, né? De coração. Né? Nessa luta. Eu agradeço bastante. Né? Com qualquer valor que puder aí, né? Já é grande ajuda. E os médicos falam que vão tirar aos poucos, né? Primeiro vão botar esse expansor, né? Pra criar a pele e tirar a parte maior. E daí vamos fazendo, né? Só que isso custa dinheiro, né? E os exames a gente tem que pagar. O anestesista, né? Que a gente vai consultar, tem que pagar. O médico. Tem que pagar ou tirar a cirurgia, né? E... Também, se eu tiver que ficar em algum hotel, alguma pousada pra poder dormir, né? Antes da cirurgia, de alimentação. Né? E... Agradeço muito aí. A quem puder me ajudar de verdade, de coração mesmo. E... Assim que fizer a cirurgia, eu vou postar no meu Instagram. Né? No meu Facebook. Eu fiz a cirurgia, que foi um sucesso. Então, desde já, agradeço quem puder me ajudar aí, né? E... De coração, um abraço pra vocês. E um feliz ano novo a todos. Tchau. Tchau.